Jornal da Manhã. José Simão. Buenos dias, Boicha. Presidente, buenos dias. Semana que vem vamos trocar a corneta por um tamborim. É isso aí, vai. Um reco-reco. Reco-reco, tamborim e cuica, não pode esquecer da cuica. Cuica. Ontem Congonhos, Casa da Chuva, operava por instrumentos. Ah, é? Tamborim, reco-reco e cuica. E pandeiro. Agora, ô Simão, por falar das chuvas, um amigo seu, tem uma história impressionante, ele conseguiu escapar da enchente, como? Sim, é que um ouvinte nosso, da Band News FM, ele disse que ele conseguiu, porque ele não foi levado pela enxurrada. Porque na hora do temporal, ele estava transando com uma boneca inflável. Serviu de bote. Então, a onda agora é comprar boneca inflável. E transar, tá certo. Sexo na enchente. Sexo na enchente. A proposta. Boneca inflável. Vou falar em boneca. Você sabe qual o torpezo que a Marta mandou pro Kassab? Qual? Relaxe nada. Aliás, ela deve ter chamado Kassab pelo novo apelido dele, qual é? Iemanjá. Tá certo, as chuvas em São Paulo. Tô falando das novas notas que você tava falando agora. Da quem? Das novas notas do real. Ah, sim, notas do real, claro. Você sabe, você deu muitas implicações, mas eu tenho uma. Por que que as notas são de tamanhos diferentes? Serão, né? Terceirão. Isso. Por que, Simão? As menores cabem na meia e as maiores na cueca. Ou vice-versa. Eu não tô trocando assim por nada. Ou vice-versa, né, Simão? Ou vice-versa. Entendeu? Ah, tá aí. Então, a explicação, olha aqui, merece um buemba, por favor. Olha aí, atenção. Buemba, buemba. José, Simão, revela em primeiríssima mão informação de bastidores porque o Banco Central está criando uma nova família de cédulas do real com tamanhos variados. Por favor, Simão. As menores cabem na meia e as maiores na cueca. Essa aqui são menorzinha, meia. Essa é maiorzinha, cueca. Ou... José, Simão, duas piadas prontas. Sim, essa vem direto de Barretos. Hum. Tá aqui, a manchete. Hum. Loja de piscina pega fogo. Era piscina aquecida, Simão. E a outra... Curta e básica, né? E a outra... A outra eu achei engraçado aquele negócio de Oscar, né? Que o Peru, né, entrou para concorrer melhor filme estrangeiro. Peraí, como é que é a frase, Simão? O Peru. Hum. O país. Tá bom. O Peru entrou para concorrer como filme estrangeiro, melhor filme estrangeiro. Qual é o nome do filme? Hum. A Teta Assustada. Ha, 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 ha. Tá aqui. Ha, ha, ha. Qual será? Quando você ficou assustado, fica do Peru. Ha, 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 ha. Ou se enterra de Peru, qualquer teta fica assustada. Ha, ha, ha. Agora, qual será o significado? Porque deve ser teta, deve ser o nome da... Não deve ser a teta, porque teta em Spau é a teta mesmo, é mama. Sim, é a teta assustada. Uma teta assustada? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. E uma só, Simão? Ha, 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 ha. Uma teta ficou assustada, a outra ficou calma. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. E chegue às conclusões. E tire suas conclusões. Porque falando em Oscar. É. São Paulo podia concorrer ao Oscar. Qual seria, Simão? Alagar. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. E tem mais aqui, tem uma lista de indiciados. Ah, indiciados ao Oscar. E qual é o senhor? Sarney, onze parentes e um bigode. Que mais, que mais? Arruda, duro de caçar. Serra, senhor dos Rodoanéis. E Lula, claro, com o filho do barril. Tínhamos que fazer um Oscar aqui no Brasil. Não ia faltar indicação. Olha aqui, ô, Simão. E a Madonna tá vindo. Ah, é? Não é? Tá vindo, tá vindo pro carnaval. Isso. Não é? E qual, qual, qual a... Qual a sua análise? Que celebridade no Brasil, quando começa a vir muito, já começa a implicar. Como assim, senhor? Ela era uma deusa. Agora eu contei pro amigo meu ontem isso. Eu falei, e a Madonna tá vindo passar o carnaval no Brasil. Essa Madonna já tá enchendo o sábio, hein? Brasileiro é assim. Daqui a pouco vão dizer que ela tem Joanete, Mal Hálito. E eu acho que tem mesmo. Já tô começando a implicar também. Mas o Brasil é assim. E a Beyoncé? A Beyoncé tá todo mundo encantado. Isso. Ela é incrível mesmo. É. Agora, se vier pela segunda vez... O que que vai ser? Ah, tem celulite, só canta em playback. É, não é assim o Brasil? É, tem razão, tem razão. Eu me lembro que ela vem assim, me lembro coisa assim, Brigitte Bardot vem ao Brasil do Rio, lá vem aquela chata da Brigitte. Mas cê sabe que rolava esse clima na segunda vez que ela voltou e tal, nos anos 60. Tinha essa piada, era corrente no Rio de Janeiro, lá vem aquela chata da Brigitte. É, mas é o que tá acontecendo. E a Brigitte, minha gente, era um fenômeno, pode botar Madonna nisso aí, não é, ô Simão? É. Era uma coisa impressionante. Madonna vai pro Rio, e o Jesus vai infernizar a vida da gente na Bahia. Fazer a DJ. Meu Deus. Agora, ele vai tocar DJ na Bahia, é? Vai, DJ. É, que coisa impressionante. E os blocos de carnaval, Simão? Sim, eu falei que vou dar um por dia aqui. Ah. Então, na Bahia não tem o famoso Filhos de Gandhi? Tem. Belém do Pará, vem com Filhos de Gandhi. É o bloco mais democrático do mundo. Como é que é o negócio, Simão? A banca é, Filhos de Gandhi todo mundo é. É o bloco mais democrático do mundo. Ô Simão, ontem você comentou aqui, a propósito da reportagem do Jornal da Band, sobre pesquisas realizadas por cientistas brasileiros, que conseguiram isolar uma substância de um veneno de aranha, a aranha, como é que chama mesmo a aranha? Armadeira. Armadeira. Outra piada pronta. É que ajuda, ajuda a combater problemas de ereção, né? É, ajuda a armar. A armar, né? Não é a armadeira, o nome da aranha. Agora, você já fez testes de laboratório, o Simão sempre está um passo à frente, é a vanguarda da vanguarda. O Simão fez testes de laboratório e descobriu que há um determinado tipo de aranha, como é que é o negócio, Simão? Que não funciona? Como é que é o negócio? O que diz que essa aranha é armadeira, né, o verão? Cura impotência sexual. Isso. Menos aquela aranha que mora na tua casa há 20 anos. Aquela ali não adianta. Quer dizer que há séculos, há séculos a ciência já sabia o que, Simão? Então... Há séculos tu já sabia que a aranha cura impotência sexual. Tem essa aranha armadeira. Isso. Mas diz que também muito bom é o veneno de uma aranha chamada viúva negra. É verdade. É científico. Quer dizer que... Aí o meu amigo falou assim, olha, pra mim depende do estado civil. Pode ser viúva negra, noira solteira. Quer dizer que a única aranha que não cura, cujo veneno não cura problema de impotência sexual, qual é? É aquela que mora na tua casa há 20 anos. Na cartilha do avivulante, excelência. Não. Temos aqui um verbete hoje. Jesus. Olha, depois da hipertensão, o Lulê está ruim, viu? E qual é o significado do verbete? O Lulê é aquele companheiro que levou um pé na bunda da Madonna. Ô, Simão, clonaram o PGN, hein? Clonaram o PGN. É, um ouvinte nosso escreveu. É uma empresa, não é isso? É, André Luiz Rodrigues, dizendo que criaram a empresa PGN em Campina, em Guarujá. No Guarujá, desculpe. E é empresa de quê, hein? É uma empresa de aluguel de jet ski. Porra, que sacanagem. Pra arrecadar fundos pra campanha. É o braço. Eu disse que eu tava na enchente aqui ontem, São Paulo. O pessoal tava discutindo. O cara falou, Dilma Osserro, o cara levantou a mão. Corpo de bombeiros. Olha, mas é coerente que o PGN, que foi fundado originalmente aqui em São Paulo, aqui na Band News FM. Partido da Genitália Nacional. É coerente que o PGN ceda sua marca pra uma empresa de aluguel de jet ski, considerando o que tá acontecendo na própria São Paulo, né? Então tá certo. Muito bem, então tá autorizado, né? Tá autorizado a utilização da marca, presidente? Sim, já ganhamos. Até amanhã, Simão. Uma vitória. Uma vitória. Até amanhã.